Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta terça-feira. Esse 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Data para refletir sobre o direito ao afeto, à proteção e à convivência familiar digna, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo o processo acontece na Justiça e organizações não-governamentais, como o Instituto Amigos de Lucas, atuam na preparação e suporte das famílias. O desejo da adoção já existia antes da Rosi e do Gilberto engravidarem. Aí, quando os filhos, o Gilberto e a Luísa, estavam mais crescidos, quis essa intenção e destino que o Gabriel viesse integrar a família pelo processo legal de adoção. A gente passou por todas as avaliações, os nossos filhos passaram por todas as avaliações. Foi muito rápido, em quatro meses eu estava habilitada, que seria hoje o que diz a lei, 120 dias, mas a gente sabe que isso não consegue por falta de pessoal. Se arrasta por muito mais tempo, em alguns lugares até um ano. O Gabriel foi o quinto filho entregue à adoção. Ele chegou para nós com dois dias de vida, sendo uma criança prematura que não teve os cuidados da gestação e, por isso mesmo, ele não foi preferido por outras pessoas. Foi assim que a adoção entrou para ficar na minha vida. Mas a aventura não estava completa. Três anos depois, a Rosi, integrando o Instituto Amigos de Lucas, conheceu a história de quatro irmãos. Dois ficaram com a família extensa dos pais biológicos e os dois menores foram adotados pelo coração e a alma da família Prinol. Chegou, então, o Wesley com três anos e a Wendy com três meses. A destituição deles demorou cinco anos. Mãe de cinco e hoje a Rosi também é avó da linda Maia. Experiências da vida dela que só somam na missão de ajudar aqueles que querem ser mães ou pais de crianças reais e não aquelas idealizadas. Meninos e meninas que só chegam à adoção se a reinserção familiar tiver fracassado. Ou seja, que às vezes passam longos períodos em casas de acolhimento. O Instituto Amigos de Lucas prepara tanto para habilitação como dá suporte a quem foi indicado pela Justiça para construir com esses pequenos uma nova família. Ele é um caminho burocrático, demorado e é necessário. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, engraçado, os pais biológicos não tiveram avaliação nenhuma, puderam fazer o que quiserem e a gente tem que passar por isso. Exatamente por isso é que as pessoas precisam ser avaliadas. Justamente porque essas crianças sofreram demais e a gente não tem o direito de trazê-la para fora de uma instituição de acolhimento, que o nome já diz, ela está sendo acolhida, para que aqui na rua ela encontre outro de sabor. Porque existem muitas devoluções. Devoluções de pessoas que queriam aquele perfil da criança, que esperaram anos para aquela criança e que quando elas chegaram não estavam preparadas. Daí a importância de participar de grupos de apoio à adoção. para ir aprendendo durante essa espera, que pode ser muito grande ou muito pequena, que as crianças reais, elas têm demandas. Elas trazem consigo páginas já escritas. E no caminho da vida real, o aprendizado é constante. Há dois anos e sete meses, a família da Rosi viu sua pequena guerreira, de sorriso largo e uma luz própria contagiante, contrariar as razões lógicas do amor e do afeto e ir brilhar no céu. Eu perdi minha filha pequenininha para leucemia, então foi uma busca muito grande de reencontro, de poder recomeçar. Ainda me emociona muito, porque é uma coisa que dói muito, mas a gente aprende muito também com isso. Aprende muito para passar para o próximo isso também, porque a minha filha era sadia até então. E aí eu vejo aquelas pessoas que dizem, eu só aceito criança sadia, porque eu não tenho condições de passar por nada diferente. Mas daí vem a vida, te dá uma sacolejada, e tu vai fazer o quê? Tu é mãe e tu precisa seguir em frente. É uma batalha dura, é uma batalha que machuca, que transforma as pessoas totalmente. E aí tu tem que seguir em frente, tu não tem como parar no meio do caminho. Como a gente viu na matéria, uma das principais dificuldades para a adoção ainda é o perfil dos postulantes, que nem sempre se ajusta ao das crianças e adolescentes que esperam por uma família. Para ajudar o processo e trazer informações sobre o tema, o Ministério Público Gaúcho fez uma programação com material informativo e encontros que trazem histórias de quem foi adotado. Quem nos traz mais detalhes é a promotora de justiça da infância e da juventude de Porto Alegre, Sinara Braga. Então, promotora, a gente percebe que essa conta da adoção não tem fechado justamente por conta desse perfil muitas vezes idealizado. Essa é uma das principais dificuldades. Bem-vindo aqui ao redação. Muito obrigada, Fernanda. Realmente. Primeiro, eu quero cumprimentar que linda a história da Rosi. Eu já conheço a Rosi Pregol, uma batalhadora na área da infância, e a família linda que formou. Muito bom escutar, rever a Rosi. Fernanda, a nossa grande dificuldade é que 75% das crianças e adolescentes aptas à adoção no Brasil tem mais de, aliás, já são adolescentes, não são crianças, são adolescentes aptos à adoção. Então, 75%. E as outras crianças, a grande maioria tem mais de 6 anos de idade. Todo mundo quer adotar no máximo até os 6 anos. Tanto que a gente fala em adoção tardia a partir dos 6 anos de idade. Isso varia conforme a região do Brasil. Mas a grande dificuldade é essa que eu trago, a idade. Porque as pessoas querem de regra até os 3, no máximo até os 6 anos, não é a realidade dos abrigos. A nossa dificuldade também, não de Porto Alegre, e felizmente aqui a gente conseguiu ampliando o número de juízes, o número de técnicos, o número de promotores que atendem, a gente conseguiu dar celeridade aos processos. Mas, de uma forma geral, o grande entrave da adoção é que as crianças entram pequenas e a demora na definição da situação jurídica acaba fazendo com que elas saiam daquele perfil almejado pela grande maioria dos pretendentes. Então, o que eu trago aqui, sim, a questão da idealização do perfil ideal e também, principalmente, a dificuldade na tramitação nos prazos legais, ou seja, a habilitação para adoção no prazo de 120 dias, a destruição no prazo, destruição do poder familiar também no prazo de 120 dias. Agora, com a pandemia, a grande maioria dos processos, na grande maioria das comarcas do Rio Grande do Sul, pelo menos, eram todos físicos e, graças ao implemento do EPROC, do processo digital, agora, a gente está conseguindo dar a tramitação necessária aos processos. Mas, ficamos com o hiato e, em razão disso, o número de sentenças de adoção realmente caiu. E, para o pessoal entender um pouco do que a gente está falando, esses dados que nos ajudam a compreender essas dificuldades. Aqui no Rio Grande do Sul, são 4 mil postulantes para 316 crianças e adolescentes, como a senhora falava, né? Então, esse ajuste, muitas vezes, acaba fazendo com que essa conta que a gente falava demonstre um equilíbrio entre o interesse e essas crianças e adolescentes que estão disponíveis. Outro ponto que o Ministério Público tem trazido é sobre o apadrinhamento afetivo e financeiro. O que a senhora pode nos contar sobre isso, sobre esses dois conceitos? Então, na verdade, o que acontece? Muitas vezes, eu não estou preparada para uma adoção, mas eu tenho muito amor no coração. Eu quero, de alguma forma, auxiliar essas crianças e adolescentes que não tiveram a condição de ter uma família adequada e que ainda não conseguiram um lar substituto. Então, eu faço o que a gente chama de apadrinhamento afetivo. Quais são as crianças e adolescentes que vão para o programa? Todas aquelas que já tiveram situação jurídica definida, ou seja, nem voltam para a família, nem tem interessado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para adotá-los. Então, para que essas crianças e adolescentes tenham algum afeto, alguma convivência familiar e comunitária, a gente criou, começamos a deferir o apadrinhamento afetivo, ou seja, você possui uma guarda especial que pode levar, então, o acolhido para a sua residência, finais de semana, passar férias, mas não é uma adoção, é uma convivência, é uma doação de afeto. E algumas pessoas ainda, além de não quererem adotar e não terem a vontade de ser padrinhos afetivos, muitas vezes não têm a condição emocional de ser padrinho afetivo, mas quer, de alguma forma, auxiliar, nós temos o apadrinhamento financeiro. Por exemplo, todas as crianças e adolescentes no acolhimento precisam de atendimento de psicologia, alguns também de psiquiatria, também de psicopedagogia, enfim, e a rede pública não dá conta. Então, se você quer auxiliar, por exemplo, fazer um apadrinhamento financeiro para um atendimento psicológico. Então, nós temos parceiras clínicas que têm um atendimento de excelência, mas com valores subsidiados, e aí a gente consegue que uma madrinha, um padrinho, pague o atendimento mensal, por exemplo, de um acolhido, ou de mais de um acolhido, claro, daí depende do perfil. E não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica também. Por exemplo, o grupo, a empresa Elevato, faz o apadrinhamento de 20 crianças e adolescentes, e já transformou a vida dessas crianças por ter esse suporte de atendimento de saúde mental. Então, fica a dica. Se você pensa em auxiliar de alguma forma, seja com apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro, ou se está pensando em adotar, a primeira coisa, procure o Juizado da Infância e Juventude da sua comarca para fins de habilitação para adoção. Hoje nós temos o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, onde tem lá, dentro do site do CNJ, você entra nos sistemas, entra no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, preenche o pré-cadastro, põe os seus dados, se tiver um companheiro, é importante dizer, quem pode adotar? Não importa se é solteiro, casado, convivente, não importa orientação sexual, não importa a condição financeira, desde que tenha o mínimo para manter o sustento da criança que você quer adotar. Então, preenche os dados lá no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, é dado um rol de documentos, você manda de forma digital, né, para o Juizado da Infância e Juventude, e aí, então, você vai ser avaliado por um psicólogo, um assistente social, faz um curso preparatório para adoção e está apto, então, a receber o seu filho ou sua filha. Obrigada, promotora. Ah, a gente vai falar com outra coisa, Fernanda, lembrei, o app da adoção, aquele que está habilitado, consegue entrar, baixar pelo Android ou pela Apple, você baixa o app Adoção RS, ali tem vídeos, cartas, fotos de crianças aptas à adoção que não têm interessado pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, mas daqui a pouco você está habilitado por um bebê e se encanta por uma criança um pouquinho mais velha, né? Com certeza, promotora, obrigada pela entrevista, por trazer tantos esclarecimentos nessa data aí e nos ajudar nessa reflexão importante sobre a adoção, né? Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Sinara Braga, muito obrigada, uma boa noite para a senhora. Uma boa noite, até. A Cruz Vermelha, maior organização humanitária do mundo, está recolhendo doações para ajudar famílias carentes, com atenção especial para imigrantes e pessoas atendidas em projetos de saúde mental. Saiba como ajudar no Abrace à Causa. Uma dose de esperança para enfrentar os tempos difíceis da pandemia é o que representa a chegada dos mantimentos doados pela Cruz Vermelha. Algo que emociona sempre que a gente fala sobre isso. Quando uma família te olha e entende que ela recebeu um alimento depois de passar semanas, às vezes, sem ter o que comer. Em 2021, mais de 3 mil famílias já receberam o auxílio da Cruz Vermelha no Estado. Pessoas como a Indira, venezuelana de 33 anos, que mudou para o Brasil em busca de uma vida melhor. Mas, por enquanto, apenas o marido conseguiu trabalho. As doações ajudam a sustentar a família de dois filhos e uma sobrinha. A Cruz Vermelha é uma instituição que não só ajuda as famílias com uma cesta básica. Ela também brinda apoio psicosocial para que as famílias de imigrantes possam se incluir no mercado de trabalho. Entrega de cestas básicas, kits de higiene, acolhimento e proteção de imigrantes e refugiados. No Rio Grande do Sul, a Cruz Vermelha também tem uma ampla frente de atendimento à saúde mental, que trabalha com pessoas mais velhas, vítimas de violência e dependentes químicos. Já comunidades carentes podem pedir ajuda por telefone. A entidade envia equipe técnica para avaliar as necessidades. E você também pode contribuir. Nesse primeiro momento de entrada de inverno, precisamos sim continuar a arrecadação de agasalhos e principalmente a arrecadação de cestas básicas, de kits de higiene e de valores que representem gasolina, transporte, deslocamento e entrega para as comunidades mais afetadas. Doações em dinheiro podem ser feitas pelo PIX, que tem como chave o e-mail da entidade. Você ainda pode doar um pouquinho de tempo e se juntar aos cerca de 250 voluntários gaúchos da Cruz Vermelha. Foi o que fez a Indira depois de receber a ajuda. As causas que a gente já abraçou por aqui, seguem trazendo ajuda para quem precisa. Hoje teve mais uma entrega de doações para o Hospital de Canoas, na região metropolitana. Os equipamentos de proteção individual para os profissionais do Hospital Nossa Senhora das Graças chegaram de caminhão. Foram entregues centenas de uniformes e jalecos e também kits de lençol e fronhas. A campanha, promovida pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, arrecadou R$ 173 mil para a compra do material. Uma indústria de bebidas gaúcha também aderiu à campanha e doou garrafas de água mineral para consumo dos trabalhadores da instituição. O Hospital Gracinha, como é carinhosamente chamado pela população, tem 40 leitos de UTI e 45 leitos clínicos exclusivos para tratamento da Covid-19. A internação em leitos de UTI segue aumentando em todo o estado. Vamos ver como estão os dados da pandemia com as informações da Secretaria Estadual da Saúde. Já são mais de 1 milhão e 66 mil casos registrados no Rio Grande do Sul, sendo 6.315 nas últimas 24 horas. Mais de 27.600 pessoas morreram devido ao coronavírus. Dessas, 156 vieram a óbito de ontem para hoje no estado. Quase 1 milhão e 20 mil pessoas já se recuperaram do vírus e mais de 18.500 estão em acompanhamento. A taxa de ocupação dos leitos de UTI ultrapassou os 82%, ou seja, dos 3.417 leitos disponíveis para tratamento da Covid-19, 2.806 estão ocupados. E continua o impasse entre o governo do estado e os municípios em relação à abertura das escolas. A Procuradoria Geral do Estado, a PGE, defende que a educação é essencial e deve funcionar. Já as prefeituras entendem que têm autonomia para determinar a suspensão das aulas em períodos de agravamento da pandemia nas suas regiões. Desde ontem, a PGE está notificando 43 municípios que fecharam suas escolas nos últimos dias. No documento, a PGE reforça o caráter essencial da educação e pede que as prefeituras se ajustem às regras estaduais, dando um prazo de 48 horas para que os municípios comprovem essa correção. A Procuradoria também entende que pode haver casos pontuais devido ao agravamento da pandemia. Já a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, não concorda com o posicionamento do governo. Por isso, enviou uma orientação aos municípios, reforçando que eles têm autonomia para permitir ou vedar a volta às aulas de acordo com a situação da sua região. A entidade também pede um maior diálogo com o governo do estado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem previsão do tempo para todo o estado e as informações da cultura. O frio segue intenso em todo o estado, com possibilidade deiada pela manhã na serra. Confira a previsão do tempo para essa quarta-feira. A quarta-feira não terá mudanças significativas no tempo do Rio Grande do Sul. A massa de ar seco e frio que chegou ao estado no último domingo continua atuando. Por isso, o dia será ensolarado e frio principalmente ao amanhecer e durante a noite. As temperaturas continuarão baixas, sendo que as mínimas podem ser negativas em áreas da serra. Já a campanha, a fronteira oeste e o norte terão mais uma manhã com a formação de geada. Porto Alegre tem mais um dia ensolarado, com temperatura entre 8 e 19 graus. Em Caxias do Sul, na serra, a variação é de 2 a 17 graus. Na fronteira oeste, em Manuel Viana, a mínima será de 6 e a máxima pode chegar aos 20. E o festival Ponto de Teatro retorna em modo virtual para exibir de amanhã até sábado 4 espetáculos gaúchos inéditos e de forma gratuita. Uma maratona de artes cênicas com novas montagens após a pausa de 2020. Paraíso Afogado, da Companhia Espaço em Branco, com direção de João de Ricardo, assume uma nova versão digital. Quase Corpos, episódio 1, a última gravação, traz criação coletiva da tribo de atuadores. Olha nós aqui, através, numa versão diferente do dramaturgo irlandês Samuel Beckett. O projeto GOMPA, com direção de Camila Bauer e Bruno Goulart Barreto, vem com a avó da menina, a partir do relato de mulheres com mais de 65 anos. Fechando o festival, um texto de Hermes Bernardi Jr. para a montagem infantil de Senhor Esquisito. Uma junção de atores que brincam, contam, cantam e interpretam para toda a família. Foi a culminância de um período de expectativa bem grande, porque esses espetáculos ainda são do edital de 2020. Então, ao longo desse tempo, nós e o grupo, nós, eu digo, o ponto de teatro do Instituto Lingue, ficamos no aguardo para ver se haveria uma liberação das salas, se haveria um afrouxamento nas restrições sanitárias. Isso acabou não acontecendo. Claro que a ideia sempre foi cumprir a risca, as determinações, se houvessem determinações claras do Ministério da Saúde. E aí foi toda essa correria, esse esforço adicional de se equipar e mesmo de buscar conhecimentos sobre uma nova plataforma e tentar, eu estou usando, tentar, mas os grupos de fato conseguiram, levar com sucesso os espetáculos deles para a internet. As apresentações do Festival Ponto de Teatro vão ser seguidas de bate-papo com os criadores de cada espetáculo, mediado por Renato Mendonça. Eu sou coordenador da Escola de Espectadores, então a gente sabe que a conversa, a troca de experiências, a troca de impressões, ela é fundamental para espectadores e também para os criadores. Então, quando foi feita essa transposição para o virtual, a gente fez questão de garantir um espaço de discussão, de troca de ideias, mais ou menos direto, entre o público e o criador. O projeto nasceu há três anos e proporcionou a estreia de 13 espetáculos e a elaboração de 17 oficinas de crítica teatral. Informações e inscrições prévias gratuitas para essa edição podem ser acessadas no endereço na tela. Hoje é celebrado o Dia da África, que marca a luta política dos países africanos contra o imperialismo europeu e comemora a herança cultural deste continente que tanto contribuiu para a formação da identidade brasileira. Pensando nessa data, a URGS promove a nona semana da África na Universidade. Para a gente saber mais detalhes dessa programação, vamos falar com o diretor do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS, José Antônio dos Santos. Diretor, esse encontro marca então as trocas que a URGS vem fazendo com a comunidade africana e também a visibilidade que é importante para essas culturas. Bem-vindo aqui ao redação. Obrigado, boa noite. Sim, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, está realizando essa nona semana da África na URGS, né? Desde 2013, que viemos trabalhando com os estudantes africanos e com a comunidade africana na diáspora aqui em Porto Alegre, região metropolitana. E, nesse ano, a escolha temática é saúde, né? Esse tema que vem nos acompanhando em função da crise da pandemia, vai ter debate sobre cura, né? Sobre como também as sociedades no continente africano trabalham, né? Estão trabalhando para enfrentar a pandemia. Conta um pouquinho para a gente sobre o que vai ser apresentado nesse eixo de tema saúde. Nessa nona semana da África, então, na URGS, né? A temática escolhida é saúde e saberes em contextos africanos, né? Uma temática bastante atual, enfim, porque o planeta inteiro vive essa situação aí de pandemia, né? Não é diferente, obviamente, no continente africano. Então, vamos... A Semana da África, na realidade, ela tem uma série de atividades, né? Ela iniciou hoje com a disponibilização de todo esse material na internet, né? É um espaço de apresentação de cultura africana, também é um espaço acadêmico, né? Com apresentação de trabalhos sobre o continente africano, né? E a sua relação com a diáspora, principalmente aqui com o Brasil, né? E hoje nós iniciamos, então, agora à noite, né? Com uma palestra do professor Acácio, da Universidade Federal do ABC Paulista, né? Sobre representações da saúde e da doença na costa do Marfim, na África do Oeste, né? Então, a gente inicia essa discussão para pensar um pouco, né? Essas representações da saúde e da doença a partir da costa do Marfim, mas essas atividades, elas se ampliam para uma série de outros países, né? Que vão estar fazendo suas colaborações aqui com a nossa Semana da África. Então, seguimos já na quarta-feira com outra... Daí, no caso, é uma mesa de discussões, né? A intitulada Saúde e Combate à Covid no continente africano com três africanos aí de diferentes países que vão estar conosco trazendo as suas experiências no combate à Covid no continente africano. Perfeito. Para quem está nos assistindo agora e se pergunta, né? Qualquer pessoa pode acessar o site, então, urgs.br barra África e conferir esses debates. Precisa ser aluno para ter acesso? Não, não precisa ser aluno. A comunidade universitária, obviamente, não só da nossa universidade, mas de todas as universidades estão convidadas, né? Mas são atividades abertas, né? É só a pessoa entrar lá na página da universidade barra África ali e ter acesso a todas as informações ali. A gente também pode, a partir da inscrição, a pessoa pode ter acesso à certificação, né? Como atividade de extensão. Então, toda essa atividade, ela é aberta e ela estará disponível, né? Em algumas atividades ao vivo, como eu estava falando da abertura, agora às 19 horas, né? E seguindo amanhã também com atividade às 15 horas. Mas toda essa atividade, ela estará disponível também na internet o tempo todo. Então, esperamos que todos e todas, né? Possam acessar esse material e se informar, né? Trazer essas informações, esses dados do continente africano, tão caro, né? Na nossa história de brasileiros, né? Então, aguardamos todos que visualizem esse material, que é um material muito rico, né? Uma variedade bastante grande de países, de culturas, de conhecimentos, de saberes, né? Que nos trazem uma outra perspectiva, né? Do continente africano. Então, é muito importante que quem tem esse interesse, né? Visualize lá na nossa página. Realmente, uma cultura tão próxima, né? Que é tão integrante da nossa e que a gente tem ainda pouca visibilidade. Então, tem que aproveitar realmente essa oportunidade. A gente reforça, urgs.br, Bah, África. Obrigada, diretor José Antônio dos Santos, do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS. Boa noite. Boa noite. Obrigado. E o Redação TVE de hoje fica por aqui. A seguir, você fica com o Repórter Brasil. Boa noite. Se cuide e até amanhã. Música Música Música